TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. 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 Iniciando o Adorai, nesta quinta-feira, queremos render graças a Deus pelo dom da vida. Invocando a sua presença em nossas casas e assim no ato da adoração, mergulhar no mistério que Deus veio nos convidar. Iniciemos este momento de adoração. Tem sede de Ti, de Ti. O meu espírito, o meu espírito necessita de Ti. Quero ouvir você cantar com toda força a minha alma. Adorai, 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 adorai. Adorai, adorai, adorai. O Deus supremo Criador. O Deus que fez o céu até o mar. Você e eu adorai, 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 adorai. O Deus que fez o céu até o mar. Você e eu adorai, 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 adorai. O Deus supremo Criador. Adorar, adorar, o Deus supremo criador O Deus que fez o céu até o mar Você e eu adorar, o Deus de amor O Deus que fez o céu até o mar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém. Estimado povo de Deus Para cumprir as necessidades O Senhor nos convida hoje De fato, a nos reunirmos em torno do Seu altar E no ato da adoração Apresentar o sentido de nossas vidas Pois a Sua graça é manifestada Ele agora deixa-nos Com a Vossa misericórdia Em meio às guerras e aos inimigos Para que, de fato Sejamos uma geração fértil Sobre a luz do Evangelho Que o Senhor, a Sua infinita misericórdia Já vá acolhendo as nossas preces Despertando-nos do sono Para que eternamente possamos ser alcançados E não esquecidos Em meio à opressão E à nossa miséria Sendo assim, convido você A adorar este Deus em espírito E em verdade Com toda a fé Deus é amor Deus é amor Arrisquemos viver no amor Deus é amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor Deus é amor Arrisquemos viver no amor Deus é amor Deus é amor Ele afasta o medo Deus é amor 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 E o leproso vai e divulga O mandato de Jesus era que ele fosse até o sacerdote E oferecesse em honra para sua purificação Dentro do contexto da lei, daquilo que Moisés já tinha afirmado na aliança Quantas vezes nós fazemos desta forma? Quantas vezes Deus pede algo de nós? E por causa da nossa desatenção Ou permita-me dizer, por causa da nossa má vontade Por causa da nossa inclinação para a desobediência Nós não nos corramos no diante do altar e da misericórdia que Deus tem a nos oferecer Quantas vezes Jesus tem que dizer para nós, eu quero E nós queremos? Nós queremos oferecer sacrifício em reparação? Queremos obedecer a palavra? Queremos chegar ao acampamento do Senhor? Queremos ir para o deserto? Ou será que a nossa vontade está fora da vontade do projeto de salvação? O Senhor nos convida nesta tarde a curar as nossas lepras Não sei qual é a lepra que você carrega hoje Mas apresenta ela diante do Senhor Confie Mas confie para a sua salvação Não queira pedir para Deus O que Ele não prometeu Porque Ele não vai satisfazer Seus caprichos Para lhe perder no meio do caminho É necessário mudar a rota É necessário se colocar diante dEle De joelhos Ele pediu É preciso se ajoelhar diante do Senhor E ajoelhar aqui não é apenas dobrar fisicamente Mas para se ajoelhar de verdade diante de Deus Você pode até passar horas diante do Sacrário Ou no seu oratório Ou dentro da igreja Uma capela Qualquer ambiente De joelhos Mas se o seu coração e a sua vontade Não estiver dobrada junto aos seus joelhos Deus não vai conceder aquilo que de fato é necessário Para a sua salvação E o que é necessário para a salvação? Fazer a vontade dEle como nós rezamos No Pai Nosso Portanto coloque a sua lepra Da sua má vontade Coloque a sua lepra Da sua desobediência Coloque a sua lepra Do seu orgulho Coloque a sua lepra Da sua língua ferina Coloque a sua lepra Aos pés do Senhor Para que Ele possa purificá-lo E aí Vamos apresentar diante Dos seus pés Para sermos purificados Daí sim o reino de Deus chegou para nós Daí sim o reino de Deus Foi anunciado aos doentes E não é os doentes físicos A pena Mas os doentes no espírito Os doentes Na desobediência do amor Israel Deve ser derrotada A cerca do povo A Israel Somos nós Que às vezes somos orgulhosos E o nosso coração Nos convida hoje A alcançarmos A sua generosidade E a sua bondade Que saia de nós A lepra da preguiça A lepra da contenda A lepra da murmuração A lepra da inveja Do ciúme Da discórdia Que saia de nós As lepras que nos afastam Da graça de Deus Que o auxílio divino Permaneça sempre conosco Amém Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando E eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chão Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui E nós queremos Meus irmãos Colocar as nossas intenções Diante de Jesus Apresentar a Ele As nossas preces Rogar a Ele A misericórdia Sim, Jesus Nesta tarde Queremos depositar As nossas preces Queremos pedir Pelas necessidades Do teu povo Senhor O Senhor mesmo diz Que pedi e recebereis Batei E ser aberto Procurai-vos e achareis Pois eis que estamos A tua porta E batemos Batemos Senhor Na confiança Não sei se sabemos Pedir Senhor E como pedir Mas estamos aqui Mas estamos aqui pedindo Rezemos meus irmãos Pela saúde e proteção De Jean Deiane Mateus E Yasmin Rezemos por Daniel Buker Pela saúde Pelas intenções particulares Por uma causa Por uma causa na justiça Regina Que pede pela sua avó Umberlina E família Por Carlos Roberto E suas intenções particulares Pela recuperação Pela recuperação e cirurgia De Isabel Da Colônia Paraguaia Pela saúde De Ângelo E família Rocker Ângelo Por Alexandra Gabriel Por Garbelene E família Por Letícia Viviane E família Por Neia E família Por Rogério E família Por Daiane Sintra E família Pela saúde E as intenções Particulares De Alexandre Leite Por Nelson Henrique Por todos Da família Da TV Imaculada E suas famílias Por Neuzinha Picolim E família Pela saúde De Roberto Vieira E Leonidas Pela saúde Pela saúde Pela saúde Amém. 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 Rezemos por Maria Auxiliadora do bairro Tiradentes, pela oportunidade de trabalho com salário compensador para Lucas Rodrigues do Amaral, pela cura da sua neta Lorena, saúde, pelos livramentos de todo o mal, das enfermidades e proteção para Daniel Henrique, Lucas Rodrigo, Milena dos Santos, Maria Auxiliadora Ferreira do Amaral e Israel Novas, por Kelly Cristina, do Residencial Flamingo, pela saúde, proteção e prosperidade para sua família. Rezemos por Adriano de Jesus, da Vila Alba, pelo dom da sua vida, pelo seu anjo da guarda, pela dor de garganta, da sua mãe Holanda, por Lauane, por Leandro e Gabriel, por doutora Estela Moraes, por João Felipe Menezes Lopes, por Sueli Menezes e família, por Schirlen e da Ilson, pela família, pelo Padre Juscelandio, pelo Padre Rosinei, Paulo e por Jair Máximo, por Dom Vitório, pelos colegas de oração que rezam por eles e sua família e pelo descanso eterno de Valdir Andrade, sete meses. Amém. Amém. Rezemos por Joelma, do bairro Maria Aparecida Pedrocian, pela cura e libertação das doenças dos olhos da sua filha, Rita Gabriel Vieira Siqueira Anhorim, pela saúde de Zilma Coelho Ramalho Lemos, que está internada, pela libertação da sua família, pelas almas do Pugatório, por todos da milícia imaculada. Rezemos por Raimunda Rocha, que pede sabedoria e força ao filho Douglas, Lucas e Alexandre, suas famílias e familiares. Rezemos por Sintra, do bairro Carandá Bosque, pela saúde e futuro de seus filhos, Arthur Sintra, Ana Helena Sintra, pela saúde de Moisés Souza, Maria Rita Marcarto, por Dionéia Beatriz Marcarto, por Maria de Fátima e família, por Rita Gabriel Vieira Siqueira e Anhorim, e por uma causa na justiça. Rezemos por Isabel, em Ladário MS, pela saúde do Lucas da Silva Penha. Rezemos por Isabel, em Ladário MS, pela saúde do Lucas da Silva Penha. Rezemos por Norma Gauana, do bairro Vilas Boas, pela saúde física e espiritual, mental e financeira de todos os seus familiares. Pelo descanso eterno, pelo descanso eterno de seus pais, Casimiro Gauana, Francisca Leão Gauana, seu sogro João Capistrano, da Silva Filho. Rezemos por Margarete, da Vila Planalto, pela sua família, por Semideze, em São Paulo, pela perda dos seus entes queridos, e por todas as graças recebidas. Amém. 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 por Elenir Rodrigues da Vila Planalto, pela recuperação de Rodrigo Jorge Colombo, rezemos por Rosemary do Jardim TV Morena, pela vida e saúde de amigos e familiares, por uma causa na justiça e em agradecimento por todos os pedidos que Deus conhece e todos da TV Imaculada. Rezemos por Venilde Barros Santa Branca, do bairro Santa Branca, pela cura de Simone Ferreira Soares, por D.I. Osório Mendonça, está no CTI, pela saúde de Nivaldo Soares e Amado. A CIDADE NO BRASIL Rezemos por Cláudia Ana Maria do Couto, em primeiro lugar agradecer pelo emprego, pelos seus filhos e pelas intenções particulares. Rezemos por Conceição, do bairro Taquaruçu, pela cura de Sidney e Denis da Costa, pela saúde e proteção e livramento de Renato Roberto, Reinaldo Gomes de Oliveira. Rezemos por Deise, no bairro Ana Maria do Couto, por sua mãe, Vera Lúcia Machado, pela cura e libertação da depressão de Marcelo Miguel Machado, no Rio de Janeiro. Rezemos por Elza, na Vila Planalto, pela dor de garganta, pelo emprego para Eliane Conceição, pela saúde do neto Noir, pela viagem de Ney Roberto e Sandra Elias, pela saúde de Rosa Cláudia, pelo livramento da pandemia, por todos de sua família, por Adriano, Yolanda, Ramona e todos da TV Ilícia Imaculada, Conceição. Rezemos por Neuza, do bairro Nova Lima, pelo seu filho, Laureny, pela cura e libertação do esposo João Pérez, por ela, pelos necessitados, por Maria Auxiliadora do bairro Bela Vista, pela proteção da filha, doutora Talisa, Tarsilha e sua família. Rezemos por Elenice, da Vila Anhangá, pela filha Beatriz, pelo esposo, por Eliane, da Copa Mate, Por Nicolas, Jonathan e Paulinho Amém. Amém. Rezemos por Cleide, por Seleida, pela recuperação da cirurgia de sua filha, por Maria José, do bairro Novo Sé pedindo uma bênção para sua família e a recuperação de sua filha que sofreu um acidente de moto rezemos por Alexandre da Copa Vila 2 por sua avó Maria Helena pelo seu tio Manuel pelo esposo que precisa de oração por Vanda do bairro Nova Campo Grande pelo seu esposo Clemente que está com Covid rezemos por Ana Martins por Júlia por Mariana Felipe Boaventura e toda a sua família pela família Pereira da Silva que está fazendo? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a sua bênção recaia sobre estas intenções, para que a sua misericórdia infinita seja alcançada. Nós vos pedimos, atendei as preces dos vossos filhos, que aqui colocam as suas intenções. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cantemos o tão sublime para recebermos a bênção do Senhor. Que sacramento adoremos neste altar. Nos antigo testamento, eu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento dos sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno amor. Amém. 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 Estimado povo de Deus, chegamos ao final do programa Adorai nesta quinta-feira. Próxima quinta, com a graça de Deus, estaremos ao vivo, se assim Deus permitir. Você é convidado a permanecer na programação da TV Imaculada. Tenham todos um abençoado de Santa Tarde. Que o Senhor permaneça sempre com vocês, em vossos lares e em vossas vidas. Salve Maria Imaculada, salve Maria Imaculada e até quinta, se Deus quiser. Você não é qualquer um, e nem foi obra do acaso. Você foi feito com amor, amor que não se mede.